Convido nesse momento a presidente da Câmara de Vereadores de Vazegrande, Cali Verusca de Sousa Almeida, que fará a abertura oficial desta solenidade. Boa noite a todos. Eu saldo a mesa em nome do nosso prefeito do nosso município, doutor Robert Eudes Nunes de Sousa II. Saldo todas as autoridades presentes aqui na noite de hoje e todos os amigos do meu pai, agradeço de coração que estão participando dessa solenidade na noite de hoje. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa sessão solene. Na condição de presidente desta casa e também na condição de filha do homenageado, quero inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar à frente deste poder. neste momento em que meu pai, o saudoso médico e ex-vereador, doutor Antônio de Pada, como era chamado doutor Almeida, tem o seu nome eternizado neste plenário e na história da política de Vazegrande, com a posição do seu nome na galeria de vereadores que passará a ser chamada por esta casa ao longo da sua história. E é claro que esta solenidade e todo este ato, só se foi possível porque os meus amigos e a minha família, só foi possível porque a minha amiga e amiga da nossa família, a vereadora Luzinete Vasconcelos, que chamamos carinhosamente de DEM, teve a iniciativa de propor ao plenário a indicação para que o nome do meu pai pudesse figurar como destaque. Denominando a galeria, onde sua foto está colocada, junto à de tantas pessoas queridas e importantes que deram a sua contribuição para este parlamento. Por esta razão, eu queria fazer especial agradecimento à vereadora pela iniciativa. Saiba, vereadora, que o seu gesto comoveu e sensibilizou grandemente a nossa família. Não poderia deixar de registrar aqui também o meu agradecimento a todos os meus colegas vereadores que prontamente se juntaram à sugestão da DEM e votaram em humanidade pela aprovação da homenagem. Por fim, quero agradecer a todos os senhores e todas as senhoras que vieram aqui hoje para prestigiar esta solenidade e para comigo e com minha família, abraçando este momento que certamente será eterno na minha memória e nos meus sentimentos. Muito obrigado de coração. Quero resistir a presença nesta solenidade na noite de hoje da enfermeira Jairla Sepúlveda, que se encontra aqui presente. Também quero resistir a presença da doutora Luana Galvão, acompanhada também do seu esposo oficial de justiça, João Júnior, a quem pedimos uma salva de palmas. Nesse momento, convido a autora do projeto, o qual hoje participamos, vamos estar participando daqui a pouquinho da inauguração oficial que marca a posição aqui do nome do nosso querido doutor Almeida. Convido ela para fazer uso da palavra, a vereadora Luzinete Vasconcelos. Excelentíssimo, senhor prefeito, doutor Rola Scheldes Nunes de Souza II, cara presidente da Câmara Municipal, vereadora Carla Garusca, pessoa por quem tem um grande apreço, caros colegas vereadores, autoridades presentes, pessoal, boa noite. É com grande alegria que estamos aqui em um evento tão importante, é onde temos a oportunidade de poder contribuir para este momento inesquecível que está acontecendo neste momento. Em dezembro de 2021, inauguramos a Galeria de Vereadores, aqui na Câmara, foi uma solenidade tão importante, tão bonita quanto essa. mas não foi fácil, era um sonho, eu disse aqui quem estava aqui no dia da inauguração, eu sou muito humilde e digo para vocês, na verdade eu estava realizando o sonho do meu marido, que quando foi vereador, foi quem teve a iniciativa de comprar esse terreno e economizou para dar início à construção, mas cada um faz uma etapa e não foi possível ele nomear, fazer a galeria. Quando eu fui presidente desta casa, ele pediu que eu fizesse. E não foi fácil. Gente, imaginem vocês, a quantidade de vereadores e vereadoras que tem ali, pessoas que já haviam morrido, imaginem conseguir foto dessas pessoas. Muita gente não mora mais aqui. Eu tive uma grande ajuda do Chico Biluca e do Eirinha aqui, que é uma enciclopédia, me ajudou demais, agradeço demais ao nobre vereador. E não foi fácil essa busca, mas nós conseguimos. E fizemos a inauguração no final de dezembro, foi uma festa bonita, onde tivemos o privilégio de contar com todas, no mínimo, três pessoas de cada família dos vereadores que estão ali, que muito contribuíram para o desenvolvimento da cidade. E fico muito feliz, o doutor Segundo me disse, vereadora, teu legado não tem que apagar. Isso é um orgulho muito grande quando as pessoas chegam aqui em Varzegrande, que vêm, que têm a oportunidade de ver, resgatar a história de Varzegrande ali, todos os vereadores e vereadoras que por aqui passaram, que nem eu conhecia todos. Não sabia, tinha gente que eu nem sabia que já havia sido vereador. Mas, com a ajuda de Deus e do povo, nós conseguimos. Teve pessoas que eu consegui foto, com a lembrança do sétimo dia. Outras, eu consegui, de identidade totalmente diferente. Outras, aquelas fotos que todo mundo tinha uma na parede. O Genélios ainda hoje tem a dele, não é, Genélios? Então, teve gente, o seu Luiz, o humano mesmo, o pai de Zé Luiz, foi daquelas. Mas, ficou lindo, está ali, como todo mundo pode ver. Mas, quando nós fizemos, o Robert me deu a ideia. Bé, agora pede para botar o nome do doutor Almeida. Gente, eu acho que as coisas têm que ser assim. A gente não faz nada sozinho. E, na semana seguinte, eu apresentei um projeto de lei, solicitando que fosse colocado o nome do doutor Almeida. Galeria de Vereadores, doutor Antônio de Padua Almeida. E quero agradecer aos nobres colegas que tivemos a honra de todos aprovarem. Todo mundo concordou e foi aprovado por unanimidade. Doutor Almeida, não poderia deixar de ser lembrado nesta casa, porque foi um grande legislador. Tivemos, foi dois mandatos? Dois mandatos aqui nesta casa. A gente era adversário, mas a gente tinha um grande respeito. Uma pessoa que nunca misturou as coisas. Era um grande médico, um grande cidadão, um grande pai de família. Eu acho que nem em Marseira não tem quem nunca precisou do doutor Almeida. Então, nós não poderíamos deixar de registrar o nome dessa pessoa tão importante. E foi por isso que nós tivemos essa ideia e agradecemos demais o apoio dos nossos colegas e dizer para vocês, gente, que fico feliz por estar contribuindo com esse momento tão importante. Tenham todos uma boa noite. Antônio de Padua Almeida, também na sua atividade política, participou de forma intensa, tendo disputado várias eleições e tendo sido vice-prefeito e vereador. E foi exatamente pela sua atuação no plenário desta casa que fez jus à homenagem que hoje vira realidade. Fruto da sensibilidade política da vereadora Luzinete Vasconcelos, que apresentou a proposta que deu origem a esta homenagem prontamente aprovada por todos os vereadores e vereadoras que compõem este parlamento neste momento deste parlamento. E neste momento, eu convido a presidente desta casa, juntamente com as autoridades que compõem este dispositivo de honra, acompanhado da esposa e filhos homenageados desta noite, a se dirigirem até a placa da galeria e proceder o desserramento da mesma. Convidamos a todos. Então, neste momento, a gente convida as autoridades aqui presentes a se dirigirem aqui à parte interna e também aos amigos e convidados que assim desejarem, para que a gente possa proceder com o desserramento da placa. E a história, né, a história de quem é pagadoria e a importância dessas marcas funcionam, porque o pai novo do plano. É, o que eu fiz esteja agora, eu não conheço mais nada. Tudo que se arraspe, caminho comigo. É, o que eu fiz esteja agora, eu não conheço mais nada. É, o que eu fiz esteja agora, eu não conheço mais nada. A partir de agora, esta galeria passa a se chamar oficialmente de galeria de fotos doutor Antônio de Págua Almeida. Aplausos Este momento será feito a foto com as autoridades aqui presentes e após, a gente se dirige até a parte externa para dar continuidade a esta solidariedade. Aplausos 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 Obrigado. 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 Muito bem, retornando aqui para darmos continuidade a esta solenidade, logo após vocês poderão fazer novamente a visita, tá bom? Obrigado. 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 por todos nós que se encontram aqui na noite de hoje, esses vereadores, nessa gestão que foi aprovada, na minha cabeça, eu pensei logo, se eu voltar para essa presidência de Câmara, se Deus me permitir, eu não saio daqui sem colocar o nome do meu pai. Então, para mim é uma honra, é muito momento de alegria, porque o nome do meu pai está nessa Câmara de Vereadores por o resto da vida, que esse plenário, que quem passar aqui não pode tirar, porque esse é um projeto de lei, dizer que agradeço do fundo do meu coração todas as pessoas que estão aqui hoje prestigiando essa homenagem, dizer também que não é fácil, que dá muito trabalho, peço desculpas se o som não está legal, peço desculpas se eu errei em algum ponto, mas não é fácil comandar evento, não é fácil, é difícil, quando a cidade é pequena é mais difícil ainda, então eu tiro o chapéu para mim, que não foi fácil, que eu estou realizando um sonho meu, como filha dele, e eu tenho certeza que onde meu pai estiver, ele está orgulhoso da filha que ele deixou aqui na terra, e eu só quero dar orgulho para o meu pai, do fundo do meu coração, e muito obrigada a todos, do fundo do meu coração. Quero registrar a presença também nesta solenidade da ex-vereadora, também ex-presidente da Câmara desta Casa, ex-vice-prefeita do município de Vazegrande, a minha madrinha, Euritse Galvão, a quem também eu peço uma salva de palmas. Nesse momento, convido a fazer uso da palavra, representando a família do homenageado da noite, o estudante de medicina, policial civil do estado do Piauí, e filho do homenageado, convido a fazer uso da palavra o senhor Cícero Ribeiro Neto. Inicio cumprimentando aos membros da mesa, em especial, nosso excelentíssimo senhor prefeito, doutor Robert II, a presidente da Câmara, bem como os demais vereadores aqui do município, e secretários que estão aqui presentes, os servidores públicos, os amigos que vieram de longe, ou que já são daqui mesmo da cidade, por nos honrar com uma homenagem que afaga tanto os nossos corações. Essa cidade, ela nos presenteou já com a homenagem muito justa, ao meu ver, da Unidade Básica de Saúde do Grilo, que passou a se chamar, até o nome do doutor Almeida, do meu pai, nosso pai. O hospital tem o nome do meu avô, e agora essa casa legislativa, que a nossa família também tem uma história, de contribuições com a sociedade vazagrandense, por meio da colaboração legislativa, com essa homenagem de hoje, com essa galeria que a gente acabou de conhecer, de ver, que traz o rosto de tantas pessoas que dedicaram muito, dedicaram um pouquinho, um grãozinho de cada uma, para formar os valores que nós hoje temos, valores que mudam, que vão, como tudo na vida, tudo vai mudando, mas que alguém iniciou lá atrás, e essas pessoas hoje têm o reconhecimento de estarem ali, estampadas naquela parede, e ter o seu nome eternizado na história do município. Portanto, eu gostaria mesmo de agradecer a todos os vereadores, a vereadora Luzinete que propôs, ao tio Robert que teve a ideia, aos nobres vereadores que aqui estão presentes, aos que passaram por essa casa, eu também já tive a oportunidade de passar por aqui, éramos juvenil, às vezes a gente discute, discute com alguns, mas no final das contas, nada era pessoal, meu pai sempre me ensinou isso, nada é pessoal, a gente briga pelo que a gente acredita, às vezes a gente exagera um pouco, depois a gente volta atrás, pede desculpa, o tempo faz a gente amadurecer, hoje, graças a Deus, a gente evolui, a gente fica mais maduro, e essa cidade, a história da gente, da nossa família, ela se confunde com a própria história da cidade. Como eu falei, pode até parecer, poxa, mas a filha é a presidente da Câmara, será que a gente está fazendo uma coisa de cunho pessoal, trazendo um pouco? Mas eu acho que todos os vatacranenses sabem que não, que essa homenagem, ela é muito merecida, como a homenagem lá da UBS, muito merecida, isso nos afaga muito, muito. Eu lembro que três anos atrás, quando a gente teve toda essa luta, esses dias com o meu pai lá, eu dizia para ele assim, pai, agora o senhor está do outro lado da maca, né? Engraçado isso, ele passou a vida do lado de cada maca, e no final dessa vida, ele estava do outro lado da maca, né? Então, assim, eu vim falar hoje aqui, como a minha irmã falou, também não me inscrevi em nada, pedindo a Deus que me inspirasse, né? Que me inspirasse para eu poder externar, minimamente, assim, um pouco do que eu acho que meu pai merece, né? Com pequenas palavras aqui que a gente está tentando falar. Então, naquele momento ali do hospital, ele me deu a derradeira lição, né? Nessa vida. Ela me deu a derradeira lição. Eu, na quarta-feira, antes dele piorar o quadro, ele estava muito bem, foi o dia que eu fui visitá-lo, e a gente ficou conversando muito, muito sobre tudo, sobre a vida, sobre... E a vaza é grande o tempo todo, a roça, se choveu, né, Sinibu? Se choveu, como é que estava, e eu contando para ele, né, e ele perguntando, e aí, uma vez por outra, ele olhou assim, ele estava com um catéter, a gente conseguiu, graças a Deus, proporcionar para ele esse catéter, para ele ter um conforto, e eu perguntei para aí o catéter. Aí ele, ah, meu filho, é muito bom. E ele parou assim, olhou no meio daquela confusão de Covid, né, aí falou assim, poxa, meu filho, um catéter desse poderia ter salvo muitas pessoas, né, muitas pessoas. Então, naquele momento, ele estava ali, é, numa situação difícil, né, muito difícil, e ele, como médico, ele sabia que ele estava numa situação difícil, né, mas ele mantendo o controle dele, mantendo a fé dele, e ele avaliou, assim, ele pensou no outro, né, no que não tem. Ele vendo, ele olhava para as pessoas do lado, e ele me narrando o quadro, ó, aquela mulher ali, assim, assada, aquele ali, assim, assada. E, assim, hoje, a gente, passaram-se três anos, né, a vinda continuou e continua, ele sempre deixou isso lá em casa bem claro, tristeza nunca, saudade sempre, óbvio, porque saudade é boa. Hoje eu tenho certeza que Deus, né, que Deus está proporcionando que ele dê uma passada por aqui, quem sabe ele não está por aqui. Vendo tantas pessoas amigas, que se eu citar o nome de alguma, é, eu vou ser injusto, porque hoje eu falei com muitas pessoas aqui, que meu pai adorava, né, e que a gente sabe que era recíproco, e tantas pessoas também que não estão aqui, que não puderam vir, né, porque tem seus afazeres, um sábado à noite, às vezes não é fácil, né. Então, é muito emocionante, muito gratificante, depois de três anos, a gente, novamente, ter essa homenagem, né, porque quando a gente veio para sepultar, aquela homenagem que a cidade fez, eu nunca na minha vida vou esquecer aquilo, nunca, nunca, porque aquilo nos afagou muito, muito, aquilo foi muito importante para nós, para a nossa família, né, foi espontâneo, a gente via todas as pessoas, aquela homenagem, aquilo ali já, o que veio depois é lucro, como diz, né, mas aquilo ali já foi, assim, uma situação que a gente se sentiu, a gente teve a noção da importância que o meu pai tinha para as pessoas, né, do trabalho dele, da dedicação, né, primeiro trabalho dele, desde 1983, quando ele se formou, veio para cá, como a Kali acabou de dizer, né, e era aqui que ele era feliz, a felicidade dele era aqui, meu pai viveu aqui, porque quis viver aqui, se ele nascesse cem vezes, ele ia repetir todas as coisas que ele fez, né, talvez, a gente erra na vida algumas coisas, né, mas são erros tão mínimos, assim, que a gente, são tantas coisas boas, tantos exemplos bons, né, de dedicação ao próximo, né, de desprendimento material, que é uma coisa que ele sempre passou para a gente lá de casa, e a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente carrega um nome, que a gente tem que zelar por esse nome, meu pai sempre deixou isso claro, o nome, para mim, assim, é muito importante, tantas famílias que a gente, aqui em Vaza Grande, que a gente respeita o nome, né, que começou lá atrás, com o primeiro, e aí vai passando para gerações, e a gente respeita o nome, tantas famílias aqui, que se eu citar também, a gente não seria injusto, mas o que a gente tenta fazer, pelo menos eu, as minhas irmãs, né, a gente tenta honrar esse nome, a gente tenta manter a nossa dignidade, ser digno, como ele sempre ensinou, tratar as pessoas com decência, tratar as pessoas com igualdade, ninguém é superior a ninguém, às vezes a gente tem uma oportunidade melhor na vida do que a pessoa que não teve, mas isso não quer dizer que a gente é superior a ela, não, pelo contrário, a gente tem muito mais responsabilidade, porque a gente teve muito mais oportunidade, a quem muito é dado, muito será cobrado, né, isso que diz lá o Evangelho, segundo o Espiritismo? Então, então, gente, para não me alongar, que eu acho que eu já estou até me alongando demais, é agradecer, minha gente, agradecer por mais essa homenagem, né, que agora já tem aquela que está lá estampada em paredes, e agora também aqui, mas dizer que a maior homenagem que a gente teve foi que, independente de ser uma coisa física, numa parede, num quadro, o nome do doutor Almeida está marcado nos corações das pessoas de Vaz é Grande, essa e ninguém apaga, né, como diz lá o poeta, é, o nome, quem imortaliza é a obra, não é verdade? Então, minha gente, muito obrigado, muito obrigado, a gente está muito lisonjeado, e a gente só quer mesmo agradecer, e se sintam, a gente queria poder dar um abraço para o meu pai, tenho certeza que ele está aqui, com certeza, porque ele está muito feliz hoje, e pode ter certeza que ele está dando um abraço em cada um de vocês, ou vai dar um abraço em cada um de vocês, e, assim que a gente tiver a oportunidade aí no futuro, a tendência é que a gente se encontre, né, e se Deus quiser. Um abraço e muito boa noite. Convido agora a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito do município de Vaz é Grande, doutor Robert Eudes Nunes II. Boa noite, belos discursos, depoimento, minha prima, esses que são falados sem leitura são sempre muito fortes, porque vem do coração, né, depois do seu depoimento, as falas que me antecederam, do Cícero, tinha certeza que você faria, meu primo, um belo depoimento, porque estamos falando do doutor Almeida, e sempre que você externa o seu sentimento pelo seu pai, da dimensão aqui da vida do doutor Almeida, da importância que ele teve para esse município, tanto do ponto de vista médico, como do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista político. Achei muito bonitos os depoimentos, achei muito bonitas as colocações, colocação da DER, que foi responsável por essa linda galeria e que dividiu o mérito com todos, falou do Robert, falou dos vereadores todos do plenário, falou da família do doutor Almeida, e eu acho que tem que ser assim, as obras, elas precisam ter continuidade, né, cada um dá um passo, cada um bota um degrau, e daqui a pouco a obra está concluída, está pronta. Homenagem mais do que merecida, pelo grande homem, pelo grande médico, o ano passado nós inauguramos a UBS, doutor Almeida, homenagem que não tinha um nome mais apropriado, Annalise, dizer que é a secretária municipal de saúde, responsável pela obra da UBS, doutor Almeida, e que vem prestando o seu trabalho. O nome do doutor Almeida continua ligado à ação, à solidariedade, à atendimento médico, à prestação de serviço, que foi assim que ele levou a vida. Todas essas pessoas que estão aqui, hoje assistindo essa solenidade, conheceram, conviveram, sabem do que eu estou falando. Exceto o Luiz Félix, o rapazinho aqui da Luana, e o Demócritozinho aqui, talvez não conheçam, mas os outros conhecem. E esses que não conhecem, é a importância de um evento como esse. Para os que não conhecem, para as próximas gerações, é que a importância de um plenário chamado Antônio de Pá do Almeida. Porque o Robert sabe muito bem da importância política do Almeida, porque tantas vezes tiveram frente a frente em campanhas majoritárias aqui em Vaz da Grande, tantas vezes, Robert. Então você sabe que o doutor Almeida tinha uma atuação política, de um político autêntico, que não se escondia, assim como a sua. Por isso polarizaram por décadas a política desse município. E a roda vai girando, e cada um vai tendo a oportunidade de contribuir. E hoje estão aqui, a presidente da Câmara, a filha do doutor Almeida, e eu, seu filho, como prefeito desse município, prestando essa grande homenagem. Eu, simplesmente, com as colocações que acho pertinentes, a presidente da Câmara com essa linda homenagem, imortalizando o nome do doutor Almeida nessa casa. Vereador de dois mandatos, mas que, nessa atuação, passa muito longe de representar a sua importância política nesse município. E a importância política é dada por cargos e por atuações, meu princípio. A gente sabia que se tratava de um político como foi a vida toda, que defendia o seu ponto de vista, que era muito incisivo nas suas colocações, porque acreditava no que falava. E assim também foi sua atuação média. Então, por isso, eu julgo essa homenagem como merecida, feitas por muitas mãos, todos os vereadores têm contribuição, como muito bem dito aqui. Não se esgota as homenagens ao doutor Almeida, mas obras que vierem, que levaram o nome da sua família, Cícero, estará muito bem colocado. Eu, ontem, estive no Lageiro, e lá a professora Nayeli falava da origem do município na sua quadrilha junina. E falou do seu Cícero Nenê, que se eleva o nome dele, Cícero Neto, lá da casa do seu avô, que hoje é a casa da sua mãe, que desde o início da história do município, então são famílias muito ligadas à história do município de Vazagrande, como são tantas outras aqui. Da importância desse momento, da importância da atenção de cada um de vocês para eternizar momentos como esse, e para que as próximas gerações nunca esqueçam quem foi o médico, político e cidadão, doutor Antônio de Padre Almeida. Muito obrigado. Agora eu faculto a palavra aos nobres vereadores que queiram se pronunciar na noite de hoje, e depois faculto a palavra às autoridades aqui presentes, e aos amigos do meu pai que queiram se pronunciar. Boa noite a todos. Eu queria, em nome da vereadora Carly Almeida, cumprimentar a família do doutor Almeida, em nome do nosso prefeito, doutor Segundo, queria cumprimentar a Câmara, os vereadores, e também às autoridades aqui presentes, e estendo os meus cumprimentos a todos aqueles que vieram aqui na noite de hoje. Pois bem. Numa hora dessa, eu não podia deixar de me pronunciar, porque estamos aqui para dar nome a esta galeria, de galeria do doutor Almeida, tratando-se de um cidadão que foi um grande político aqui nessa cidade, além de ter sido um dos médicos mais atuantes da história do Rádio Grande. Eu conheci o doutor Almeida ainda no início da década de 70, quando ainda era estudante de medicina. depois conseguiu formar pela Universidade Federal do Piauí e veio a esta cidade para prestar o seu serviço. Tanto aqui em nossa cidade, como também nas cidades aqui em Círculo Vizinhos. Em 1976, entrou para a Polito. Decidiu-se pela antiga organização partidária, Aliança Renovadora Nacional Arena, pela qual conquistou um mandato de vereador, elegendo-se em segundo lugar dos sete eleitos daquela época, com 131 votos. Continuou o seu trabalho como médico e em 1982 foi novamente candidato, dessa vez a vice-prefeito na chapa do então prefeito Robert Eudes pelo PDS e foi eleito no dia 15 de novembro de 1982 vice-prefeito aqui do município de Vazigrama. Depois disso, ele teve uma passagem pela cidade de Palma, estado do Tocantins, onde prestou lá também relevantes serviços como médico. retornou à sua terra natal e aqui em nossa cidade firmou a sua carreira como médico, fazendo jus à cidade em que escolheu para viver e criar sua família. E em 2016 voltou à política como candidato a vereador, dessa vez pelo Partido da República, que conseguiu eleger-se em quarto lugar dos nove vereadores eleitos daquela época com 194 votos. E naquela época, então, eu tive o prazer de conviver com ele aqui por quatro anos, aqui nessa Casa Legislativa, com quem aprendi muito. certo? Portanto, não podia deixar de prestar essa homenagem à sua família no dia de hoje. E quero também agradecer em nome de todos os varzeagrandenses ao saudoso doutor Almeida por tudo que fez pelo nosso município e pelo nosso povo. Era isso que tinha que dizer e muito obrigado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa de honra que a todos aqui presentes em nome da minha amiga, Presidenta da Casa, vereadora Carla Almeida, meu amigo Cícero, que também foi vereador dessa Casa, filho do homenageado da noite. Quero aqui, rapidamente, ter algumas palavras em relação ao doutor Almeida, que todos conheciam e sabem da importância dele nesse município. Quero dizer que eu tive o prazer, a honra de estar aqui nessa Casa como vereador também com o seu último mandato. Nada dos opostos, na época eu lembro que eu era vereador de situação, líder do prefeito, ex-prefeito Zé Filho e ele vereador de oposição. E a gente travou inúmeras discussões aqui, mas a gente sempre teve um laço de amizade muito forte, a gente tratava a política dentro dessa Casa, mas quando saía a gente voltava a se respeitar como amigos, como a gente era, como eu considerava. E tem um fato que descreve bem o que eu tenho a imagem dele como pessoa, como ser humano, como disse aqui a sua filha, um ser humano de gênio, forte. E eu lembro muito bem um dia a gente teve uma discussão aqui saudável, mas que passou um pouco dos limites. E aí a gente saiu, quando acabou a sessão, lembro muito bem que a gente ficou aqui de baixo e exposto e continuamos a discussão. E aí eu disse assim, eu estava com problema de saúde, ele estava acompanhando o meu problema de saúde. Eu disse, doutor, vou deixar essa discussão para a próxima sessão e passe aqui meu remédio, minha receita. E ele disse, ah, pô, você ainda quer uma receita? Aí eu disse, doutor, você é meu médico, você que está acompanhando e tudo. E aí depois ele descreveu a receita aqui, logo em seguida ela amassou a receita, embolou e botou no bolso. Aí eu olhei para ele e disse, doutor, você não vai me dar a minha receita não? E ele disse, vou lá para casa, vou lhe dar um remédio. Vou lhe dar uma amostra grátis, que é muito caro, não sei o quê. Então isso, isso que eu estou contando essa história porque ele descreve o ser humano que é o doutor Almeida, que foi o doutor Almeida. Uma pessoa de coração bom. Então, eu me lembro muito bem dessa questão. Foi inúmeras, mas assim, eu pude conviver com ele aqui como vereador, então eu carrego essa honra comigo e como amigo. Então, eu queria deixar de dizer aqui claramente, senhora apresenta, qualquer homenagem feita ao doutor Almeida é mais do que justa. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos e tudo por essa questão da amizade que eu tive com ele, tenho com a família e poder estar aqui hoje presente para mim é muito importante e é como eu disse, qualquer homenagem que seja feita a ele é mais do que justa. Então, era só isso, meu boa noite a todos e fico muito feliz de estar participando aqui hoje desse evento. Boa noite, quero cumprimentar aqui esse dispositivo de honra em nome do prefeito municipal, doutor segundo e quero também cumprimentar de forma especial a família do homenageado vereadora Carla Almeida, TT Almeida, doutora Carla e o Cicinho. Primeiramente, quero parabenizar a vereadora pelo evento, pela homenagem, parabenizar também a autora do projeto, vereadora Luzinho Né de Vasconcelos e dizer que é muito merecido, como já me antecederam, essa homenagem ao doutor Almeida, todas as homenagens. agora eu queria frisar aqui com o vereador Jaime, que é muito interessante falar-se de doutor Almeida, de suas qualidades, mas eu também vou dar um exemplo. Doutor Almeida acompanhou a minha, acompanhou a problema de saúde do meu pai, que meu pai deu um AVC, passou 31 anos sofrendo com AVC e tudo, e ele sempre acompanhando e quando ele faleceu, foi em casa, então existe aquela recusa de estar assinando um atestado, uma certidão de óbito, por não estar no momento. E alguém chegou para mim e disse, olha, vai ser em branco, porque doutor Almeida não vai assinar. E ele prontamente quando soube me procurou e disse, jamais, eu vou deixar meu amigo com a certidão em branco, uma pessoa que eu acompanhei esse tempo todo. então, eu achei muito humano, a gente num momento fragilizado e doutor Almeida nos dá a mão, mesmo depois que meu pai faleceu. Então, eu me emociono com isso, lembro disso, bastante grata por esse ato, então, eu gostaria de estar falando aqui para as pessoas que ele era tudo isso e muito mais, muito autêntico nos seus pontos de vista, embora um ou outro não concordasse, mas ele nunca abriu mão de falar o que pensava, isso é uma grande qualidade, então, quero aqui novamente dizer que estou muito feliz com mais essa homenagem ao doutor Almeida, a quem eu sempre gostei, muito antes dele falecer, ele já frequentava muito minha casa, a gente tinha uma amizade muito próxima, eu e ele e Valdeci, ele chegava na minha casa cinco e meia me acordando, cadê o café? E eu levantava com muito prazer para preparar o café para o doutor Almeida. Então, gente, esse momento fica para a história, mais um momento de homenagem ao doutor Almeida, e fico muito feliz em estar participando e obrigada a todos. Aplausos Boa noite a todos. Vereadora Carla, presidente da Câmara, quero me cumprimentar e parabenizar juntamente com a vereadora DER por esta justa homenagem ao meu primo, ao Medinho, como a gente se tratava, como a gente foi criado. senhor prefeito, senhor prefeito, eu estou segundo, vamos parabéns, você mais uma vez foi muito brilhante na sua oratória e colocou muito bem as qualidades do nosso homenageado. PT, Cici, Cale, sinto-se todas abraçadas e também homenageados por essa homenagem justa aqui ao doutor Almeida. São os vereadores, Doutor Almeida, Doutor Almeida, Antônio, José, amigo, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, minhas amigas. Muito já foi dito aqui a respeito do nosso homenageado. eu acredito que pouco eu posso acrescentar no que já foi falado, mas eu não poderia me fugir, devia aqui prestar um depoimento nesse momento importante da nossa história política de Vazegrande, posto que eu fui uma das pessoas presentes que mais conviveu com o doutor Almeida, como primo, como parente, desde a nossa infância e também nas lidas políticas que tivemos. Então, eu não poderia de maneira nenhuma num momento tão importante como esse, deixar de trazer aqui também o meu depoimento e de contar um pouco da história que nós vivemos durante a nossa vida de criança, de parente, de adolescente. E, falando isso, nós temos que remontar desde a história do início da criação desse município, do relacionamento político do pai do Almeida, do tio Cícero, e do meu pai, Ioioto, Francisco de Souza, que foram eles, juntamente com outros amigos da época, que iniciaram a história política de Vazegrande. Então, não é muito, não é demais sempre se voltar um pouco à história. em 1958, o meu pai era vice-prefeito de Valença, eleito na chapa com o então prefeito Galdêncio Veloso, em 58, Vazegrande, era distrito do município de Valença, que era composto por outros dez municípios da região, que vinha de São Félix, Aroazes, Elasbão Veloso, Pimenteiras, Francinópolis, Vazegrande, Novo Oriente, própria Valença, Iuma, e até Iuma. Eram dez municípios que depois se desmembraram, que faziam parte da grande confederação valenciana. E naquela oportunidade, o meu pai, ainda jovem, fazia política em Vazegrande, aqui, juntamente com o tio Cícero, nessa localidade, que era município de Valença. E nessa condição, ele foi indicado pelo grupo político do Veloso, em Valença, para ser o vice-prefeito de toda a região. E nesta condição, juntamente com o tio Cícero, emanciparam, em 1962, o município de Vazegrande, tendo sido tio Cícero, prefeito, do primeiro prefeito, assumiu por 51 dias, e o meu pai, depois, assumiu na sequência como primeiro prefeito eleito em 1963. E, dentro desse contexto, foi que nós fomos criados, a minha vivência de pessoa, de criança, foi dentro desse clima. O meu pai, o tio Cícero, que era cunhado do meu pai, casado com a tia Dengosa, que é o avô do pai do doutor Almeida, que recebe lá em homenagem do HPP, Cícero Ribeiro de Almeida, era farmacêutico e prático, era o médico que havia naquela época nessa região, era o Cícero Nenê, tá certo? E eles tiveram uma convivência política longa, meu pai, o tio Cícero, e nós fomos criados nesse ambiente. Meu pai, a família, meu pai eram cinco irmãos, né? Tem a Lilon, que era, depois foi a Tabela Lian, a tia Rosa, que era a mãe da Consuelo, a tia Senhora, que é a mãe da Tepê, né? Que é a mãe da vó da Amparo, né? E o meu pai, era o mais novo, era o único homem, e era cunhado do Cícero Nenê. E nesse contexto, foi que nós tivemos a nossa infância. estudamos em Teresina, né? Família do Cícero com a gente, toda a vida a gente aqui unidos, e passamos aqui a nossa juventude, a nossa infância, até que chegou o momento da gente assumir, né? A nossa condição política. E eu iniciei justamente junto com o doutor Almeida. O Cícero havia falecido há alguns anos, e em 1978 o meu pai também faleceu. na época eu era estudante universitário, fazia agronomia em Viçosa, em Minas Gerais, e eu ao meio dia estava prestes a se formar em medicina. E como o meu pai já havia falecido, eu fazia agronomia justamente com a intenção de poder me voltar a fazer grande e me dedicar às atividades agropecuárias do meu pai, e também com grande afinidade política, resolvi retornar ao Piauí e continuar meus estudos na Universidade Federal do Piauí. Fui transferindo de Viçosa, uma das maiores universidades da América Latina, o Cidbu sabe disso, é agrônico, e vim para a recém-criada Universidade Federal do Piauí. O curso de agronomia no Piauí tinha apenas dois anos, quando eu me transferi em 79, para dar continuidade ao meu curso de agronomia. Eu saí de uma universidade renomada, uma universidade de nome secular, para vir para uma universidade recém-criada, sem ainda muito nome na área, mas pela afinidade, pelo amor da terra natal que era Vazegrande. E por isso eu sempre identifiquei com Almeida, porque era eu do Ioiô e ele do Ticis, os dois apaixonados por Vazegrande. eu, ainda bem mais jovem, ele já, meu filho, já iniciando a formatura de medicina, nessa condição é que nós chegamos à eleição de 82, 1982, meu pai falecido, o pai dele falecido, e ele foi o primeiro nome da família que despontou como pré-creditado do nosso grupo, na época nós estávamos na oposição ao ex-prefeito Chico Guedes, de saudosa memória, também respeitoso, e nessa condição o Palmeidinha era o nome indicado pela família para ser o nosso candidato, do nosso grupo político para disputar aquela eleição de 82. Mas, por destino, coisa do destino, com as continuações das conversas, terminou recaindo no meu nome e ele sendo o meu vício. Na época eu tinha 23 anos e o Palmeidinha já começava a votar, concluindo o curso de medicina. Na realidade, ele concluiu em 83, quando nós já eleitos, ele veio começar a prestar seu serviço já como médico do Estado, contratado pelo então governador do Cid Portela, em 1983. E daí nós continuamos na nossa jornada política. Hora alinhado, horas afastado, mas sempre tratando e depois continuando a amizade da gente, o respeito, né? E até que a vida nos separou, ele passou para o outro lado e o respeito continua. Mas, essa é um pouco da história que eu tive com o Palmeidinha, que todos aqui amando, todos respeitando, todos nós sabíamos e conhecíamos muito bem a sua personalidade, a sua maneira. Era aquele cidadão explosivo do momento, como o Diego disse aqui, mas de um temperamento que ao mesmo tempo era dócil e voltava atrás na mesma instante que estava zangado, voltava e era capaz de manifestar gestos de tanto humanidade como esse que o Diego terminou de manifestar aqui. Que depois de uma discussão acalorada política, ele passou a receita, bota no bolso e não vai lá em casa que eu vou te dar o remédio. Então, ele era essa pessoa mesmo, pessoa de todos nós temos nossos limites, temos nossas qualidades, temos as nossas deficiências, mas, acima de tudo, tem o caráter, tem a história e tem o exemplo de vida e do legado do trabalho que deixou para o Vasagrana. Então, por isso que eu vim aqui dar esse deprimento, porque eu tenho certeza que esta é uma parte da história de Vasagrana que não puderá nunca ser esquecida. Um abraço a todos, parabéns à família, do homenageado, justa homenagem mais uma vez. E nunca vai se cessar as homenagens ao Almeida que foi uma pessoa importante da política contemporânea de Vasagrana. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, começando pela presidente da Casa, Cali Almeida, senhor prefeito, segundo, que o primeiro eu já conheço de muito tempo, senhores Ediz, me permitam assim cumprimentar em nome da professora Bé, que já conheço de bastante tempo. Talvez eu seja aqui um estranho iluninho de todos vocês, mas um estranho que já frequenta esse ninho desde 1989. Venho sempre à Vazia Grande, sempre, constantemente, estou por aqui e acompanho todos os passos. Não sou político, sou professor. Professor é, sim, um político, que ele leva muita mensagem e induz pelos seus conhecimentos, leva mensagem. E eu conheci o doutor Almeida e que, o que eu quero dizer para vocês, eu tenho um vício de sentar na porta e aqui a cidade é boa para isso. Ficava sentado ali na porta da casa da dona preta, que é minha sogra, e lá, eu tinha o prazer de ver passar pessoas, o senhor João Biano, como eu conheci como vereador aqui, a dona Toinha Moreira, pessoa que eu conheci aqui, mas tinha o prazer de passar lá para ir me cumprimentar e eu não sou nenhuma autoridade política no estado do Piauí, mas assim tinha o Assis Moreira, o Eirinha, que eu conhecia muito tempo atrás, falar-se em nome de todos os vereadores que eu vou sempre estar lembrando aqui por essas passagens, Eurides, quantas e quantas vezes Eurides me descobriu em Teresina e buscava o doutor Almeida, me permita aqui, porque é em nome do doutor Almeida que eu quero falar, conhecimentos, e esse conhecimento foi o que ele disse, o que a Universidade Federal do Piauí pode fazer por várzea grande, ele disse, eu estou fora, não sou vereador, mas eu queria que a Universidade pudesse participar, com isso, ele me insultou, e nós trouxemos para cá quatro professores top de linha da Universidade Federal do Piauí, e ficamos naquela casa paroquial, onde nós recebemos a comunidade, por que que ele fez essa provocação? E ele me contava, doutor Almeida, que aqui tinha 22 produtores rurais que estavam endividados, o empréstimo que fizeram no Banco do Brasil, aqui em Elasbão Veloso, e o meu sogro era um deles, que pagaram essa conta, ainda hoje essa conta rola, que era dividida aí com outros, então, veja só, a preocupação do doutor Almeida, é porque muita gente aqui foi plantar banana, porque apareceu o recurso para plantar banana, mas cadê o recurso técnico para a orientação da banana? E surgiu um vendaval e derrumbou muita bananeira, e aí veio o prejuízo, e o que o doutor Almeida queria era tecnologia dentro do município de Vazia Grande, que contribuição poderíamos ter? Análise de solo, de fertilidade, para que pudesse indicar tudo isso, e ele pedia a nossa participação aqui, a gente já via que ele estava adiantado no tempo, porque ele não pedia para ele, ele pedia para uma comunidade inteira, e é essa que eu queria aproveitar para falar para o Cícero, quando o doutor Almeida teve que fazer uma cirurgia lá em Teresina, eu estava em São Paulo, ele me ligou, e logo, logo que eu cheguei, no dia seguinte, eu estava lá no hospital São Paulo, acompanhando o doutor Almeida lá, à noite, na minha folga, na hora da visita, estava lá o doutor Almeida, mas isso, porque a minha filha, quando tinha cinco anos de idade, diziam assim, ah, não, ela não vai passar férias em Vazia Grande, vai sim, a avó dela mora lá, vai para lá, para Vazia Grande, e veio, olha só, brincando de bicicleta com a filha do Zé Ulisses, é pezinho ali, primeira vez, ganhou a primeira bicicleta, e numa dessas, escorregou ali na, não tinha asfalto ainda, vindo daquela ponte para cá, caiu, escorregou lá, caiu toda, chorou que só, não tinha pai nem mãe aqui, e doutor Almeida foi quem socorreu, mas socorreu ao ponto de quando me ligaram, disse, olha, vou mandar para Teresina, mas não te preocupa não, que não tem nada quebrado, vamos devolver, né, mas, só veio, porque sempre eu ligava, doutor Almeida, está aí, eu posso mandar minhas filhas, porque eu confio, toda criança, quando tem uma mudança de ambiente, aí vem a infecção de garganta, vem a série de coisinhas aí, mas sempre inspirou para a gente em confiança, porque eu tinha aqui um representante da saúde, o doutor Almeida, e era um amigo em pessoa, então, Carlos, meus parabéns pela solenidade, pelo convite que fez, e eu respondi a tempo, né, um abraço, Cícero, Carla, também nós estamos junto com vocês em toda essa feitada, presidente da Câmara, a DEC, que foi a autora do projeto, está de parabéns, o Eirinha fez uma bela de uma explanação, segundo, você está com um trabalho muito bem feito, digno, do que se comenta todo dia do trabalho feito por você, porque o trabalho feito pelo seu pai foi reconhecido na época, e eu conheço o seu pai, não é de hoje, o seu pai, Dona Carmelita, quando morava em regeneração, era vizinha das minhas tias lá, e o meu pai era muito amigo da Dona Carmelita, a Dona Nunes, então, ele sempre falava, olha, quando você ia dar lá em Vazia Grande, se a Dona Nunes estiver por lá, ou a Dona Carmelita, dê aquele abraço, viu, Robert, então, lembrando aqui, o senhor Durval também, lá era muito amigo dos meus pais, meus pais moram em Oeiras, aqui pertinho, mas eu moro em Teresina e fico fazendo essa passagem aqui, não esqueço o Vazia Grande, a gente vai estar sempre aqui, ok, gente? Então, boa noite, para não cansar a todos aí. Boa noite a todos e a todas, quero cumprimentar a mesa em nome do nosso excelentíssimo prefeito, doutor Robert Eudes Nunes de Souza II, cumprimentar a família do homenageado em nome da Dona Tetê, e também cumprimentar os filhos e a presidente da Câmara, Carla Almeida, dizer que é muito bom estar aqui nesse momento hoje, poder ouvir as pessoas falando e relembrando essas histórias tão boas, doutor Almeida, acho que todo mundo sabe que eu já estou há 16 anos aqui nesse município, trabalhando na área da saúde, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar de cara com um médico na minha equipe, foi doutor Almeida, uma pessoa que sempre a gente discutia muito, porque todo mundo sabe que ele tem a opinião dele, a opinião dele era dele, ele era muito verdadeiro e autêntico, eu também acho que tive essa oportunidade de conviver com ele e também ser uma pessoa que eu gosto muito de autenticidade, sinceridade, não gosto de meias palavras, e acho que foi isso que me levou a me dar tão bem com ele, acho que todo mundo sabe, é conhecedor da minha passagem até agora aqui, há três anos atrás ele faleceu, eu já estava com 13 anos trabalhando com ele, então a gente se dava muito bem, ele me chamava de nega, chegava no hospital, cadê a nega, a nega já chegou, Maria da Cruz, que está aqui hoje presente, trabalhou na equipe com a gente também, e a gente sempre teve muita, tem muita coisa boa para falar hoje aqui do doutor Almeida, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pai, e assim, ele para mim foi um pai aqui em Vazir Grande, um pai de coração, porque me acolheu desde quando eu cheguei aqui, me chamava sempre para estar na casa dele, para me alimentar lá, para ir almoçar, vamos para a visita, passava lá, tinha que lanchar, então ele tinha todo esse cuidado, o doutor Almeida quem conheceu, era uma pessoa que tinha muita, uma pessoa muito humana, quando o Diai me falou dessa questão aqui da questão que ele disse para ele pegar o medicamento na casa dele, ah, ele fazia isso demais, quando a gente ia para as visitas, às vezes ele brigava, porque o paciente não estava fazendo as coisas como devia, brigava, 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 e aí no final ele dizia, ó, mais tarde eu acabo aqui as visitas, quando for de tardezinha a tal hora, você vai lá em casa pegar que eu vou lhe dar esse remédio, porque esse remédio é caro, não sei o que, então, ele fazia muito isso, né, quem conheceu, quem conviveu com o doutor Almeida sabe que ele era essa pessoa, né, era uma pessoa explosiva, mas todo mundo tem seu jeito de ser e a gente, como eu sempre digo para quem convive comigo, a gente não gosta nem se dá bem com alguém, não é só pelas qualidades que ela tem e nem que a gente queira que ela seja do jeito que eu quero, ah, eu só vou gostar da Kali porque eu tenho que que a Kali tem que ser desse jeito, assim, a Sato tem que gostar dela, não, eu não vejo o meu ponto de vista de gostar de alguém dessa forma, né, que a gente tem que gostar das pessoas assim como elas se apresentam, assim como elas se apresentam para a gente e a gente começa a compartilhar de momentos, né, e vai aprendendo a conviver com aquela pessoa e gostar dessa pessoa, e sim, assim, doutor Almeida para mim, falar de doutor Almeida é até difícil, né, na inauguração da UBS eu me emocionei demais porque ele foi uma pessoa muito presente na minha vida, né, 13 anos aqui, eu direto dentro da casa dele e a gente direto junto trabalhando, né, então assim, para mim, doutor Almeida deixou um legado enorme aqui nessa cidade, né, que nunca vai ser esquecido com certeza, né, ele foi um profissional da saúde que dedicou a vida dele somente a esse município, ele trabalhava aqui por fora, em Arraial, às vezes ia para Iuma, já trabalha em Valença, como ele me diz, já trabalha até com sua mãe, Geira, lá no hospital de Valença, que minha mãe é técnica de enfermagem do hospital de Valença, eu trabalho em sala de parto mais de 40 anos, ainda não se aposentou, e aí assim, é, ele trabalhou tanto em Vazia Grande como na, no Vale, nos outros municípios aqui do Vale do Sambito e fora do Vale do Sambito, que é o nosso território, mas, com certeza, ele se dedicou mesmo, é, e sempre quis, foi estar aqui em Vazia Grande, ele não gostava nem de sair daqui, né, quando falava que ele tinha que ter interesse em resolver alguma coisa, ah, Maria, então assim, doutor Almeida, ele deixou muitas coisas boas, prestou muito serviço, e a gente só tem a agradecer por esse ser humano que ele foi aqui, o que ele prestou para todo mundo, como amigo de trabalho, como amigo fora do trabalho, como profissional de saúde, né, então, eu só quero dizer que ele deixou muita coisa boa e aqui hoje foi muito agradável, estou ouvindo tanto, relembrando tantos momentos e histórias que eu nem conhecia, né, o senhor Robert contando, né, que não é do meu tempo, o senhor Antônio do Genésio também, que é implacável nas falas dele, ele fala muito bem, inclusive no meu, há três anos atrás eu estava recebendo o título de cidadão da Vazenda Grandense, que quando foi inaugurada a galeria aqui, nessa mesma época, né, ele que falou sobre a minha vida desde quando eu cheguei aqui, então assim, ele é muito, é muito plausível nas falas dele, então assim, eu quero agradecer a todos, não vou me estender, né, porque a gente ia passar a noite toda falando aqui sobre o doutor Almeida e não terminaria nunca, né, então eu quero agradecer e falar para a Kali que essa é uma homenagem muito boa, né, para a doutor Almeida e que está tudo impecável, você está de parabéns, assim como o restante da família. Obrigada e uma boa noite a todos. Mas alguém deseja se pronunciar? Então nesse momento convido a presidente Kali Almeida para fazer suas considerações finais e proceder com o encerramento desta solenidade. Gostaria de agradecer, irei falar o nome de um grande amigo do meu pai, eu sei que eu posso esquecer de agradecer a outra pessoa, mas dizer que para mim o Sinibu estar aqui na noite de hoje é muito importante para mim como pessoa, como filha do meu pai, como eu era muito ligada com o meu pai, quem me conhece, quem conhecia o meu pai sabia que nossa ligação era muito forte, que para mim foi muito difícil perder ele, que não é fácil ir para a frente, mas assim, como meu irmão falou, ele nunca gostava de tristeza, entendeu? Ele só gostava da palavra chamada alegria. Eu lembro que no nosso município, infelizmente, faleceu meu pai da Covid-19 e uma menina, uma jovem, né? Então, ele falava para mim que eu estava muito triste nessa noite. Filha, não fica triste, ela precisa descansar, ela não vai ficar feliz onde ela estiver, porque você está muito triste. Então, assim, ele transmitia isso para mim, ele transmitia que a gente não devia chorar, que a gente devia ficar feliz. E muitas vezes, nesses três anos, só Deus sabe o que eu passo, muitas vezes, eu chego em casa só o bagaço, muitas vezes, eu chego em casa chorando, eu me tranco, eu choro, mas depois eu peço, pai, desculpa, onde o senhor estiver, porque nossa ligação realmente era muito forte. Ele será sempre insubstituível na minha vida, como filha, quem me conhece, eu achava meu pai meu namorado, eu achava meu pai meu esposo, eu achava meu pai meu melhor amigo, hoje eu não confio em ninguém. Tem coisas que eu só falava para ele. E quando eu estou agoniada, quando eu estou sem direção na política, que foi ele que me jogou, quando eu estou sem direção nenhuma, quando eu vou começar, que a gente vai enfrentar agora uma pré-campanha, que eu irei ser candidata novamente. Então, quando eu vou para uma coisa política, eu olho para o céu e peço, pai me proteja de onde o senhor estiver. E assim, não tem como esquecer, porque foi ele que me jogou na política e eu falei para mim, será assim, vale a pena eu ser? Então, assim, eu sou pré-candidata mais uma vez, estou indo e o meu coração só pensa assim, filha, eu estou com você e você vai vencer e você vai ter a palavra chamada vitória. Então, assim, gostaria de agradecer do fundo do meu coração, todos os amigos dele, Delili também, que era muito ligado, Iraí, disse que para mim foi muito importante ter acatado meu convite, dizer para a população de Vazegrande que eu não poderia convidar todo mundo, porque a câmara é muito pequena. até fiquei assim, um pouco triste, porque o som está ruim, não é fácil organizar evento na cidade pequena, a gente corre muito, errei em alguns pontos na decoração, as coisas que, aqui o ambiente está escuro, mas peço desculpa, não é fácil, não é fácil, quando é uma cidade maior, tudo é mais fácil, a gente sabe que aqui a gente trabalha com as pessoas da terra, e não é fácil, porque não tem empresa grande, então assim, eu me doei, peço desculpa se não foi do jeito que os amigos do meu pai queriam, onde ele estiver, por certeza ele está me ouvindo, mas tenho certeza que ele estará muito feliz, porque eu estou deixando um legado que ele construiu nessa cidade e irá ficar nessa câmara para o resto da vida, que eu posso falar assim, ah, porque ele é a presidente, fez isso, é filha dele, como meu irmão falou, mas não, quando esse projeto veio, eu falei do fundo do meu coração, se eu voltar, é uma coisa que eu irei deixar e eu estou saindo daqui, ninguém sabe o que é que vai acontecer nas próximas eleições, mas eu estou fazendo minha parte, o nome do meu pai está aqui para o resto da vida, ninguém pode tirar, então assim, agradeço do fundo do meu coração, todo mundo que tirou seu tempinho nesse sábado, que tivesse outros compromissos que estão aqui escutando da nossa palavra, dos nossos amigos, do nosso prefeito, dos nossos vereadores, da nossa família e dizer que, meu, muito obrigado mais uma vez, então, mais uma vez, agradeço a todos que vieram, especialmente aos que permaneceram até o final nessa solenidade e convido a todos para um singelo coquetel e muito obrigado a todos. e eu declaro encerrada a sucessão só aí. Em nome da presidente Cália Almeida, convidamos agora as autoridades a desfazer este dispositivo, a todos uma ótima noite e bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Aplausos Aplausos Aplausos